Mas na madrugada eu vim me procurar Eu era só um lance, uma distração O seu corpo era minha diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama arrotada Da roupa pela casa Do cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e vim que tava errada Para o meu parceiro Ricardo que derrubou Deve vim me procurar Deve vim me procurar Rapaz, será que eu acertei esse sobrenome, hein? Ricardo? Deixa eu ver Bittencourt, é isso, né? Ave Maria E quantas bocas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou E tá faltando eu Na sua vida Tá faltando você na minha E se você beijar na minha boca Vira amor no acerta Eu nem gosto de mandar indireta E vai por mim que a gente se completa Tampe a panela Eu nem gosto de mandar indireta Mas eu sou a sanfoneira certa Quer saber como é que você esquece seu ex? Arrasta pra cima Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunta se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares que é pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chega algum volta pra mim Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Esperando vocês pedirem uma música que eu não tenha cantado ainda Canta aqui você mais Canta aqui você mais Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você e o outro diz esqueça Mas se eu soubesse o que eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você e o outro diz esqueça Mas acontece que meu coração não é papel Na chuva molha e as palavras se apagam A minha mentira feita no carrocél Tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativas em vão Tentar tirar você do coração Igual querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Se eu soubesse o que fazer A que eu mais gosto é brincar de amar Só que eu já tinha feito Aí eu não repeti, né? Música Música Vou fazer só mais uma, tá? Só mais uma. Nada que eu fazia era suficiente. Vai entender. Tudo o que eu queria era o melhor pra gente. Vai aprender que outro amor não vai achar tão fácil assim. Vai aprender que outro amor não vai achar tão fácil. Ainda ontem chorei de saudade. Foram várias lembranças de você. Sei que me restam só sua amizade. Juro que eu tô tentando te esquecer. Mas como não lembra do seu jeito de amar. Seu toque carinhoso já tenta andar. Mas como não lembra do lençol balançado. Do beijo sem roupa. E se não for perder demais. Faz mais uma vez. Amor comigo. Nem que seja como amigo. Prometo deixa em sigilo. Seu toque carinhoso já tentando te esquecer. Seu toque carinhoso já tentando te esquecer. cuidado com o seu toque carinhoso já tentando te esquecer. Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Só o refrão, né? Porque eu já cantei essa música As quinhentas mil vezes Morena Tropicana Pra finalizar Tô dizendo a vocês Eu fico encucada, velho Tem que ter meu bonézinho Só vem, bebê Da manga rosa Eu quero o gosto e o sumo Pela madura o saco de joar Diabutica bateu, olha a mão Beijo, travoso e um bucajá Pela e macia e carne de cajú Saliva doce, doce, meu, meu duro sul Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de canacayana Eu vou lhe desfrutar Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de canacayana Eu vou lhe desfrutar Morena Tropicana Eu quero o teu sabor Morena Tropicana, eu quero 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 teu sabor Me chama no direct que eu vou mandar o link Um beijo pra vocês, vocês são top de verdade